Bom dia, gente! Bom dia! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, eu e o Micos estamos de folga, então nós decidimos limpar essa casa porque tá precisando de uma faxina daquelas. E aí eu falei, Micos, hoje você não escapa, vamos limpar essa casa juntos! Geralmente o nosso café da manhã é isso, um cafezinho e iogurte com cereal, banana... Gente do céu, é tanta coisa pra fazer nessa casa que eu nem tô sabendo por onde começar, Ah, então nós decidimos que o Micos vai começar lavando as vasilhas, right, bebê? You gonna do the dishes? Yes! So, agora o Micos vai lavar as vasilhas pra mim e eu vou começar organizando em volta da casa. Esse final de semana foi um final de semana só de preguiça aqui em casa, então eu deixei tudo desorganizado, que vergonha, né, gente? Geralmente eu sou bem cuidadosa, eu deixo tudo organizado sempre, mas esse final de semana a gente tava na preguiça, então hoje vai ser aquela faxina boa. Micos agora vai começar lavando as vasilhas e tem muitas vasilhas pra lavar, e sua pia tá lotada. Geralmente as casas aqui na Holanda tem a máquina de lavar a vasilha, a gente tinha, mas como esse apartamento é muito pequeno, a gente teve que jogar fora a nossa máquina de lavar a vasilha, mas faz uma falta. Mas enfim, o Micos tá me ajudando, então vai ser bem produtivo o nosso dia. E as minhas flores do Valentine's Day ainda estão muito bonitas, eu troco a água dela e aí eu coloco o açúcar dentro da água. Hoje eu vou trocar essa cama porque eu gosto de trocar a cama umas três vezes na semana, eu tenho mania, gente. Então eu vou trocar essa cama agora, coloco essas coisas pra lavar, vamos deixar essa casa cheirosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu não gosto é de colocar a roupa de cama amarrotada na minha cama. Então eu sempre deixo tudo passadinho, mas esses dias eu tava muito ocupada, não tive como passar a minha capa de edredom, então eu vou ter que fazer isso agora, porque todas as outras capas estão pra passar também. Uh, steamy. Yes. Como foram os seus pratos? Muito rápido. Yes. Ele lava o vasilho muito rápido, eu nunca vi igual. Eu tenho umas toalhas pra dobrar, então eu achei interessante mostrar pra vocês como eu dobro as minhas toalhas, porque teve um vídeo de faxina que eu fiz, vocês me pediram, Joyce, faz um vídeo mostrando como você dobra a toalha, e eu nunca fiz, então agora vocês vão ver como eu dobro a toalha. E é super simples. Eu dobro a toalha em dois, e aí eu deixo ela certinha. E aí, tá pronta. Super simples, vou fazer de novo. Eu ensinei o Micos a dobrar a toalha, vamos ver se ele aprendeu. Let's see, baby. If you learn. A little bit more clothes. Ele pegou o jeito super fácil. Uau, baby, parabéns. Obrigado. Vamos ensinar os maridos a trabalhar, né? Porque mulher trabalha demais, né, gente? Dona de casa é tanta coisa pra fazer, então eu falei, Micos, a partir de agora você vai aprender a fazer coisa nessa casa. Micos tá ali aspirando a casa, essa ajuda dele tá sendo muito boa, porque eu tinha realmente muita coisa pra fazer. Vocês podem ver, né, vocês vão ficar impressionados, porque quando eu pego pra limpar essa casa, eu saio tirando tudo pra lavar. Hoje é dia de lavar todos os tapetes da casa, roupa de cama, então eu tiro tudo de uma vez. Agora eu tenho que tirar essas roupas aqui, porque tava aqui secando. Já lavei uma, já tá aqui, pronta pra colocar no varal de novo. Primeiro desastre do dia, o marido limpando a casa. Quebrou o aspirador. Just broke, here. Yes. Ele pôs muita força no aspirador, olha isso. Agora tem que comprar outra peça. e agora nós precisamos comprar outra parte disso. E eu acho que é muito caro, não é tudo. Não. A parede aqui de casa, ela é de vidro, então suja bastante. E aí eu coloco detergente mesmo na água. E aí eu coloco a água. Quem achou que a gente ia limpar a janela só do lado de dentro, tá enganado? Tá congelando, mas ele colocou roupa quente, porque tá muito suja. E se não lava do lado de fora, não realça aqui do lado de dentro. E aí eu coloco a água. E esse omelete tá com a cara boa, ele colocou umas verduras no meio. Deixa eu ensinar uma palavrinha em holandês pra vocês. Em holandês, quando a comida tá na mesa e você vai falar bom apetite, How is bom apetite in Dutch, baby? Eits maklek. Eits maklek. Se a comida tiver gostosa, aí você já fala lecker. O lecker significa delícia, gostoso. Então vocês aprenderam duas palavrinhas novas em holandês. Agora nós vamos na loja comprar a peça pro aspirador, porque afinal de contas a casa não tá limpa. Nós não terminamos de aspirar essa casa. E aí, vamos ver se achamos essa peça. Diretamente do elevador. Muito frio, né, baby? Um pouquinho. Um pouco frio. Um pouco frio, não é muito. Não. Vamos lá, ver se a gente acha essa peça. Ah. Mas... Por aqui. Por aqui. Yes. Essa porta abre com mágica. Tchan! Uh! Abriu a porta. E o dia tá assim. A neve já foi embora. A neve ficou por aqui só três dias. E agora, chuva e vento. Música Eles não tinham a peça do aspirador aqui nessa loja. E aí, agora a gente tá indo em outra loja pra gente achar essa peça. Nós estamos agora numa cidade que eu não sei falar o nome. Baby, o que é o nome? O nome é Velsenbruck. Velsenbruck. É uma pequena vila perto de onde a gente mora. É uns dez minutinhos da nossa casa. E aqui tem todos os shoppings em um único lugar. Como é aqui na Holanda, geralmente. Compramos a peça. How much, baby? Seven euros. Seven euros. Pagamos sete euros pela peça do aspirador. E aí a gente sai com a peça do aspirador assim, ó. Na mão, na rua. Ops. E a mulher não deixou filmar. Então aqui tá um problema sério, viu? Eles não deixam filmar dentro das lojas, mas tá difícil. Tá difícil. Tchau, 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 tchau. Já sequei a ducha, agora eu tô terminando de lavar o chão do banheiro. Eu acho que hoje eu não termino essa faxina porque ainda falta muita coisa. Tchau, tchau, tchau. Música Peguei a caixinha do Bonitos para vocês verem o tanto que é fácil Eu não sei, eu nunca fiz, mas o Micos faz e é muito fácil Porque a gente já compra a caixa com todos os ingredientes dentro Aliás, aqui ó do lado vem falando o que você precisa comprar Aqui na Holanda tudo é muito prático Você já encontra várias comidas quase todas prontas assim em caixas Isso aqui custa menos de 3 euros E meu estômago tá aqui, né gente? Home can de fome E o Micos já colocou no forno Vamos esperar pra jantar E é isso, right baby? Isso Isso Vamos jantar agora, o jantarzinho que o Micos preparou Eu sei que tá muito bom porque o burritos dele é sempre muito bom Bom apetite Bom apetite Vamos comer os burritos Música Então esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa faxina Eu não terminei a faxina porque aqui ainda falta muita coisa Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram A gente tá sempre fazendo live Obrigada sempre pelas mensagens, pelos comentários de vocês E continuem deixando os comentários se gostou do vídeo, sugestões de vídeo E você gostou do meu comida? O comida foi incrível, como sempre O Micos é muito bom pra cozinhar Ele limpa a casa, ele cozinha Então é isso, nos vemos no próximo vídeo Um grande beijo! Tchau, tchau, gente! Tchau!